Um professor da cidade de Teóflotone foi afastado das atividades profissionais por ser denunciado de praticar importunação sexual contra uma aluna de uma escola estadual. O crime supostamente aconteceu numa festa com o tema country. O caso de importunação sexual foi registrado nessa escola estadual no centro de Teóflotone. A filha da Lizete, que tem 17 anos, participou de uma festa com trajes no estilo country e ouviu do professor um comentário que não esperava. Ele chamou ela na festa lá, na apresentação, e falou para ela, ela iria na ama dela, ele ia fazer um estrago. Isso aí chegou à boca do povo primeiro, até depois até a mim. Eu fui chamada na escola lá e a própria direção me contou as todas e pediu que eu tomasse providências, que eu fizesse uma ocorrência contra esse elemento. Segundo a mãe, a menina está muito envergonhada e agora não quer voltar à sala de aula. A minha filha está muito constrangida, estava envergonhada, sem querer ir para a escola, voltar para a escola. A escola, para mim, no meu ponto de vista, era um lugar que eu deixava ela para ser cuidada e no momento estava passando perigo ali. A direção da escola fez apuração preliminar do caso e o professor admitiu o erro. A decisão da escola falou e fez o que podia ter feito, né? E me pediu que agora eu fizesse minha parte em denunciar. E elas estavam abertas a colaborar com a justiça. Após a apuração na escola, os pais também denunciaram o caso na delegacia de polícia civil. Fui à delegacia e a polícia civil, na delegada, a doutora Herta lá, e eles tomaram, já fiz a ocorrência e agora nós esperamos dar uma resposta não só para nós pais, como para a sociedade, né? A delegada de atendimento a mulheres ouviu a família e a vítima. Agora vai juntar provas e outros recursos para apontar a falha no comportamento do professor dentro da escola. Nós verificamos que é uma situação muito complicada, é um fato complexo, envolve uma rede escolar, envolve ali um público de adolescentes e nós vamos apurar com a devida cautela e de forma que sejam ali verificados o que foi dito, a forma como essa menor foi exposta, de que forma que este professor, em tese, teria abusado ali da sua condição de professor, importunando com dizeres sexuais, se referindo a esta menor. E vamos aqui adotar as providências e remeter ao judiciário como requer o caso. O comportamento abusivo dentro de escolas em Teoflotone não é um caso isolado, segundo a delegada Herta. Temos também outros casos de denúncia de outras unidades escolares onde o professor teria ali abusado, expondo vídeos pornográficos a alunos, troca de mensagens de cunho sexual com menores e com relação envolvendo entre professor e aluno, ambiente escolar, comunidades festivas. A gente chama atenção à população que denuncie a importunação sexual 215A do Código Penal, tem pena de 1 a 5 anos, é um crime inafiançável, é grave. E nós aí lamentamos mais este episódio aqui numa escola de grande porte aqui da cidade. Nós fizemos contato com a Superintendência Regional de Ensino em Teoflotone, onde fomos informados que somente a Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte pode falar sobre as investigações. A policial diz que o investigado pode responder por crime de importunação sexual. O caso pode evoluir para estupro de vulnerável, dependendo das provas relacionadas. A delegada pede que as pessoas aguardem o trabalho investigativo antes de fazer juízo sobre o comportamento dos envolvidos. Existe um caderno de investigação onde as provas são produzidas. Ali, toda prova admite a contraprova e toda alegação tem a contra-alegação. Nós vamos ouvir ali os funcionários, vamos ali colher documentos, vamos ali captar as imagens do quintal, do ambiente, do pátio escolar. Então, tudo isso é um trabalho para a polícia judiciária. E nós temos que chamar a atenção, a todos os populares e ouvintes, que todo o caderno investigativo passa pelo crivo da análise do Ministério Público, que é quem oferece a denúncia. E nós temos todo um devido processo legal no judiciário, onde ali as partes serão subdemetidas ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bom, a Secretaria, como o Fantoni informou, a Secretaria de Educação do Estado se posiciona por meio de nota. Ela reintera dizendo que o professor suspeito foi afastado das atividades pedagógicas da escola e sobre o relato da estudante de 17 anos que é vítima, a Superintendência Regional de Ensino de Teoflotone, responsável pela coordenação da escola, assim que tomou conhecimento, enviou à unidade uma equipe do Serviço de Inspeção Escolar para apurar os fatos e as oitivas ainda estão sendo realizadas. A Secretaria de Educação do Estado esclarece que foi registrado um boletim de ocorrência pelos responsáveis da aluna de 17 anos e que todas as investigações no âmbito criminal cabem agora às autoridades competentes. Como a delegada Herta Coimbra disse, cabe à Polícia Judiciária investigar e ouvir todas as pessoas envolvidas neste fato. E a Secretaria repudia, a Secretaria de Educação do Estado repudia qualquer conduta desse tipo de natureza. É a nota da Secretaria de Educação da escola. E a Secretaria de Educação do Estado